Com esse mês de curar, com as águas do rio, então subirei, como na mão curar. Eu abro mão de tudo que sou, só pra ser o fim de onde ser. Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer. Me mergulha nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu poder. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu amor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra ser o fim de onde ser. Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer. E me mergulha nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu poder. Senhor, 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 quebra meu orgulho, eu quero descer. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo, como na mão do teu poder. Como na mão do teu poder.